Dois caras ficaram presos nos desertos do Saara. Entendeu o que eu falei? Como presos nos desertos do Saara. Eu deixei de propósito. O médico aumentou a medicação, eu tô zen. Mas eu pensei. Daí, Presidente Alberto, eles ficaram presos nos desertos do Saara. Agora ficou bom, agora ficou boa a fala. E eles ficaram presos, os dois presos, eles quebraram o avião deles, fizeram um pouso forçado, ficaram lá os dois, piloto com a piloto. E esse cara, tipo, um mês andando lá, bebendo urina, comendo o bicho que tinha lá. Foi uma vida ruim. Aí eles acharam uma lâmpada mágica, Casalberto. Uma lâmpadinha mágica, daquelas do gênio. Garadinha? É, na hora que ele apertou a lâmpada, o gênio saiu, Casalberto, de toalha. Quem interrompe o meu banho? Aí os caras falaram, não, é que a gente tá preso aqui no deserto. Eu estou tomando banho, eu não queria ser libertado da minha lâmpada. Então, para vocês serem rápidos, eu vou dar três ovos para vocês. Cada um fica com três ovos, que é o pedido de vocês. Ele pegou três ovos de galinha, deu na mão dos dois e voltou para dentro da lâmpada. Cada um tinha direito a três dejeitos. Era só jogar o ovo, estourar o ovo e fazer o desejo. Aí, Casalberto, eles lá pegaram os ovos. Pegaram os ovos? É. E depois de dez anos, eles se encontraram na rua. Um encontrou, ô, cara, e aí como é que tá a vida? Outro falou, porra, tá bem demais, minha vida. Deu certo os teus pedidos? Ele falou, deu certo os meus pedidos, cara. Eu peguei o primeiro ovo, joguei no chão e falei, Pof, eu quero ter bastante dinheiro. Aí, puf, bastante dinheiro. Falei, eu quero ter uma mulher bem bonita. Pum, puf. Apareceu uma mulher bem bonita. Falei, eu quero ter bastante saúde e inteligência para poder gastar esse dinheiro. Boa. Pof. Tava bem, então. Falei, e tu, como é que foi? Falei, o meu não deu muito certo, não. Falei, por quê? Porque eu tava chegando em casa, eu dei uma tropeçada, caiu um ovo, eu falei, cacete. Puf. Aí começou a aparecer um monte, tudo quanto era jeito, tudo quanto era porro. Batia na minha cara, batia nas minhas costas, batia na minha boca, batia na minha bunda. Aí o cara falou, o que é que tu fez? Eu peguei o segundo ovo e falei, que suma todos os cacetes. Pof. Aí o cara falou, e sumiu? Ele falou, sumiu. Ele falou, e o terceiro ovo, o que é que tu fez? Ele falou, eu tive que pedir o meu de volta. Ele falou, eu te amo. Ele falou, é que sauque.